Eu nasci pra te amar, nada vai nos separar Sabo tudo nessa vida, só pra te acompanhar As loucuras que eu fiz, os amores que mexer Tantas coisas que eu senti, mas nunca te abandonei Todos podem criticar, mas ninguém vai entender Eu só quero um rei, não faz de mim contigo Saber eu vou, outra vez eu vou te apoiar Corre e pegue a sua história, sua glória é lutar Saber eu vou, outra vez eu vou te apoiar